A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Estamos para completar este cenário que nos prepara para o Natal. Anúncio do nascimento de João Batista, anúncio do nascimento de Jesus, todos os acontecimentos prévios e agora, nasce João Batista, desata-se a língua de Zacarias. Quando nasce aquele que mais tarde se chamou voz que clama no deserto, a língua dele se solta. Depois, o que veio a ser chamado de voz, mais adiante, diante do que é a palavra que se faz carne, essa voz também acaba se calando, porque a palavra é mais importante. O que vale para nós vivermos a partir deste Evangelho, é que é necessário ter uma boa paciência com os acontecimentos. Um casal que espera nove meses para o nascimento do seu filho, a imaginação vai longe, quantas vezes. Quando uma criança nasce, esta pergunta, certamente pais e mães já fizeram em sua vida. O que será deste menino? O que importa é que pais e mães trabalhem para que haja este reconhecimento. A mão do Senhor está com ele. Daí o convite a que todos os casais levem os seus filhos à igreja, apresentem-nos para o batismo, ensinem esses filhos a reconhecerem que a mão de Deus está com eles. Este é o apelo que brotou dentro do meu coração para ajudar-nos a estar preparados à grande celebração do Natal que se avizinha. É a palavra de vida eterna.